Olá meus queridos, aqui quem fala é o Eduardo Oliveira do blog lucroracional.com e nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco mais do Profit Builder esse plugin e tema que trabalham juntos eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito desse plugin se você tiver acesso a ele muitas pessoas têm tido dúvidas de como trabalhar melhor com esse plugin e por isso eu estou fazendo esse tutorial aqui simples, porém objetivo para sanar dúvidas de algumas pessoas sobre como concluir a construção de qualquer página seja de captura, seja de agradecimento, seja página de venda qualquer página que você queira fazer, você consegue fazer com esse plugin certo? Então eu vou mostrar para você aqui qual é a melhor forma de usar ele a primeira coisa que eu quero passar para você hoje é que esse plugin funciona melhor com o Firefox eu já fiz os testes e com o Google Chrome ele dá algumas incompatibilidades por isso eu aconselho você, quando você for usar para construir sua página use o Firefox que você vai trabalhar tranquilamente com ele, certo? então vamos começar a construção da nossa página testes vou colocar o nome dessa página de teste e aí eu vou vir aqui como eu estou com o tema do ProfitBuild instalado ele me dá essas opções aqui para eu remover todas as opções da página e deixar ela completamente limpa remover o menu, remover a sidebar, bar lateral então você pode personalizar completamente a sua página se você quiser colocar com o menu você pode só você deixar essa opção aqui que ele vai ficar com o menu você deixa essas duas opções essa opção aqui vai ficar com o menu mas eu aconselho você deixar se você for usar ele só para criar páginas você deixar ele sem porque tem templates que já vai te dar esse tipo de opção, certo? então vamos lá eu dei o título para a página eu marquei essas cinco opções aqui e se eu quiser depois a gente vê essa questão das imagens aqui e eu vou publicar publish ok a página foi publicada agora eu vou ativar o ProfitBuilder eu posso ativar clicando aqui eu posso ativar clicando aqui tanto faz clicando em qualquer um dos dois ele vai ativar certo? aí ó quando você ativa aí aquele painel que tinha no WordPress some e aparece esse aqui então como que eu acho melhor você trabalhar? eu acho melhor você abrir uma nova aba com o painel do WordPress certo? por quê? por quê? vamos supor que você está mexendo aqui e você não está conseguindo identificar o template que você vai querer usar você clica aqui e você vai escolher um template aqui aqui ó aqui estão os templates que eu instalei lá vamos supor que não tem aqui o que você faz? você vem aqui você vem aqui na ferramenta do ProfitBuilder aqui no plugin clica aqui ó templates e aqui você vai ver o nome de cada template se ele está instalado ou não então você pode ver aqui dá uma olhada aqui ver o template que te agrada mais e partindo disso você vai lá aqui ó estão os templates certo? estão os templates que foram instalados para instalar? por exemplo esse aqui para mobile não está instalado ainda eu vou clicar nele eu vou aguardar e aí você aguarda ele instalou certo? assim é com qualquer template que você estiver usando aqui então você vem aqui você escolhe o template que você quiser se acaso você instalar depois que você abrir essa página aqui você vai ter que atualizar a página você clica aqui e atualiza a página certo? mas como eu já vou usar um template que está aqui vamos ver eu vou usar essa página aqui essa turquesa essa aqui é uma página de venda certo? vou abrir ela pronto aqui já está mais ou menos com as configurações básicas e aqui você só substitui o conteúdo que você queira colocar por exemplo você chega aqui se você clica aqui nesse itemzinho aqui você vai edificar você vai editar isso aqui se você clica aqui na lateral você edita toda toda essa essa camada aqui você pode mudar a cor dela se você quiser você clica aqui aí você vai aparecer aqui as opções se você quiser colocar um vídeo aqui atrás você pode pôr se você quiser colocar uma imagem você pode pôr então é muito customizável eu vou mudar a cor quero uma cor vermelha cor vermelha olha já mudou a cor ficou vermelha eu quero uma cor laranja agora olha já ficou com uma cor laranja agora quero com uma cor branca já ficou com a cor branca então eu quero com a cor que estava antes não é essa então eu venho aqui e e coloco mais ou menos isso na cor que estava antes né então eu posso vir aqui e posso mudar esse logo aqui eu clico aqui aí já vai mudar o lugar de edição já não é mais isso aqui que eu estou editando que eu estou configurando já é a área do logo da imagem então eu vou baixar uma imagem eu quero colocar um outro logo certo? então eu vou procurar aqui nas minhas mídias que eu tiver e vou instalar eu quero instalar eu quero instalar esse logo aqui pronto pronto está instalado o logo certo? e olha que legal se eu quiser arrastar esse logo para baixo eu pus essa opção aqui esse drag vou arrastar ele para baixo deixar ele aqui pronto olha que legal então é de arrastar o negócio é muito 10 eu quero colocar esse logo aqui por exemplo pronto aqui está o logo não tem problema mas aí a gente sabe que não fica meio estranho é só para eu mostrar para você as opções que a gente tem que são muitas aqui o vídeo aqui eu posso editar essa questão aqui essa frase aqui essa headline clicando aqui e aqui você vê que ela que ela está com os códigos tá? essa headline está com um código de cor branca depois aparece um meio que um amarelado tudo isso é está nesse código que está com o strong que que é o o esse strong aqui é um código de de bold né então eu posso é negrito né que a gente fala né então eu posso vir aqui e abrir você viu o que eu fiz aqui eu cliquei aqui open wp editor open wordpress editor posso clicar aqui e aqui abre a minha edição de wordpress que eu posso estar usando né então eu venho aqui e posso simplesmente mudar o nome aqui é seja o o primeiro aí vem aqui a saber confira confira vem aqui pronto aí eu vou salvar certo olha o que vai acontecer aqui ó que legal mudou isso aqui eu tô fazendo eu não planejei nada é só pra mostrar pra vocês as funções que tem essa ferramenta certo aqui a mesma coisa você passa o mouse em cima e aparece a opção você clica aqui e você faz a edição você pode escrever direto aqui ou você pode abrir o wordpress editor né se você entende um pouco de código de html você pode escrever aqui mesmo e acrescentar os códigos html que é mais preciso do que o você abrindo aqui o editor e ainda mais tem mais tá você pode mudar a fonte que você queira pra escrever isso aqui olha que legal eu vou abrir aqui ó fonte style clico aqui default vou mudar para esse george que eu gosto vejo o que acontece ó mudou completamente você pode mudar o lugar que você queira que ele fique left esquerda right direita center vai ficar no centro e aqui você pode colocar italic se você quiser muito 10 não é mesmo e aqui você pode até acrescentar animações se você quiser olha eu vou acrescentar uma animação aqui no find ó você viu que legal e isso aqui é só o começo tem muita coisa ainda aqui é a configuração dos vídeos qual vídeo que você queira colocar você pode colocar o vídeo vimeo youtube eu vou abrir aqui canal do youtube youtube.com certo é eu vou aqui o do oliveira vou ver o que que aparece aqui parece eu aqui ó então clico aqui no canal aqui vou pegar um vídeo daqui mesmo tá e vou usar isso aqui por exemplo pego o url completo comando c e vou lá vou acrescentar aqui na minha página esse vídeo comando v olha o que acontece o que que aparece aparece o vídeo que você colocou aqui certo e aqui você pode fazer a mesma coisa para configurar cada item e acrescentar o que você desejar aqui muito 10 aqui é um botão como essa página é uma página de venda né o que que acontece aparece aqui um botão de compra né compre agora WP Profit Build olha o que acontece com essa página ela está numa cor meio amarela laranjada assim eu vou passar o mouse em cima vai mudar de cor tá vendo esse efeito que legal muito legal né então como é que eu faço para eu configurar esse botão eu clico aqui e aqui tá ó tá vendo aqui tá toda a configuração do botão aqui eu posso acrescentar um botão se eu quiser tá posso acrescentar um botão de imagem vou fazer o upload aqui botão ver se eu encontro um botão aqui bom eu não tenho nenhum botão aqui de rápido eu vou faço o acesso né eu vou bom bom não não tem nenhum botão aqui agora só se eu for lá baixar do meu computador mas vai dar muito trabalho tá não tem mais coisa que a gente precisa falar achei um botão aqui vai aqui pronto aqui um botão que eu achei você pode colocar o botão que você quiser e aqui você coloca a url que você queira redirecionar do endereço que você queira redirecionar nesse caso é o endereço de pagamento o endereço você vai redirecionar pra página de venda pro lugar de pagamento né seja pro paypal seja pro bcash seja pro hotmart então você pode fazer isso e você pode usar o botão de texto customizado tá que é o que tava né você pode colocar aqui também o link que você queira redirecionar pras pessoas que clicarem aqui aqui também tem outras opções tá você pode estar vendo também nesse caso você terá que mudar algumas coisas aqui você vai ter que mudar pra esse estilo de botão aqui ó tá vendo CSS3 aí vai aparecer um botão assim mais é como que eu posso dizer mais assim meio que 3D sabe tá vendo tem vários botões que você pode tá adicionando aqui e o que é interessante é que esses botões são customizáveis você clica aqui ó clique e para comprar blá 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 né então eu vou configurar um pouco aqui 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 e acesse agora mesmo agora mesmo por apenas apenas 67 dólar vamos ver como ficou tá vendo aqui eu errei um pouco apenas apenas muito muito legal não é mesmo aqui você aqui são ícones tá você pode também tá configurando aqui você pode trocar cor você pode trocar o que você quiser tá vendo aqui tem uma uma biblioteca de ícones você pode usar à vontade aqui eu mudei tá vendo aqui eu mudei e aqui você pode mudar a cor tá pode mudar a cor que você queira coloca um vermelho se você quiser olha tá vendo muda aí você passa o mouse ele fica verde então mais uma coisa aqui aqui mesma coisa você pode configurar também tá você clica aqui aqui tá ó lowering lowering y blá 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 você pode mudar isso aqui só colocar aqui ó a descrição né é mais receitas mensais pronto tá vendo aí aqui embaixo você clica aqui você configura o que tá escrito aqui embaixo e aí você vai construindo a sua página aqui também uma outra headline foi colocada na página de venda e aqui são é as imagens tá você pode tá acrescentando aqui tá você clica aqui você pode mudar e colocar a imagem que você quiser tá vendo você clica aqui tudo customizável certo agora como é que você faz pra adicionar um elemento tudo isso aqui meus queridos são elementos que você pode tá adicionando né você clica aqui você tem mais opções tá vendo tudo isso são elementos e aí você vai mexendo e vai testando ó todos os elementos inclusive tá o opt-in que a gente vai testar já já o opt-in pra pra mostrar pra vocês como funciona o formulário aqui tem a opção você trabalhar com venda de camisetas se você quiser certo então vamos testar o opt-in tá tem um overlay aqui que é mais usado do que esse simples opt-in então vamos supor que eu queira trocar isso aqui por um opt-in eu vou tirar isso aqui vou remover desculpe que tá passando uma ambulância agora aí então vai atrapalhar um pouco mas vamos ao que interessa vou só puxar e arrastar olha o que apareceu né então como é que eu faço pra editar isso aqui eu posso clicar aqui e aqui já vai tá aí como é que eu faço pra inserir o código de formulário do autoresponder eu vou vir aqui já vou abrir aqui o meu autoresponder eu uso o Lead Lovers Machine tá e eu recomendo muito essa ferramenta aqui Lead Lovers Machine que pra mim é uma das melhores que você que existe no mercado é por causa dos dos grandes é do grande suporte que eles oferecem e também dos grandes recursos que você se encontra nessa ferramenta aqui aqui você pode criar página de captura né você pode trabalhar com notificações no Facebook então dá pra você fazer muita coisa tá vou colocar aqui pegar essa máquina aqui do lucro racional e vou em configurações aqui ó formulário de captura eu quero com nome então eu venho aqui copio isso aqui ó e vou lá pra nossa construção lá e vou clicar aqui mande ver certo como vocês podem ver ele preencheu aqui e agora eu posso adicionar um texto de botão ó que seria esse botão aqui cada coisa que você vê aqui ó é uma configuração então você tem que chegar aqui e ver como é que tá ficando e procurar ó formulário conteúdo do formulário ntuname end email below veja aqui ó ntuname é a mesma coisa que tá escrito então você pode configurar isso aqui aqui certo tem coisa que na verdade não tem no formulário tá porque é opcional aqui ó por favor entre com seu endereço de email né isso aqui vamos salvar isso aqui tá que você salve um cantinho que você salve e vamos previsualizar essa página olha que legal que ficou a página aí olha só eu vou clicar aqui apareceu tá vendo em fade clico aqui ó do alto do alto beleza vou deixar esse email e vou registrar olha o que acontece olha pra onde eu fui eu fui pra uma página de agradecimento uma página de confirmação que essa página tá me instruindo o que devo fazer ou seja eu fui inscrito funcionou perfeitamente o formulário de captura do ProfitBit que a gente inseriu tá isso aqui ainda não tá configurado ainda tá a gente vai configurar ainda isso aqui certo eu vou vou colocar aqui vou mudar o botão é tô a gente vai ou 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 uma ou Aqui Tá Aqui eu posso Aqui não Peraí gente que tem muita coisa aqui Então Eu não Tem coisa aqui que na verdade Eu nem mexo na verdade Porque eu não acho que é necessário Porque eu posso mudar O texto do botão Eu posso colocar Esse Vermelho aqui Tá Pra acessar aqui Aqui também Bom Tem um outro botão Que a gente precisa Configurar ele Aqui ó Botão overlay Esse aqui é esse botão aqui Eu tô achando que ele tá muito pequeno Então por isso Eu vou mudar ele Vou colocar um CSS3 E vou Mudar a cor dele também Colocar pra Amarelo Esse overlay aqui Ele não tá muito legal Não tá do jeito que eu queria que ficasse Tá Eu vou Excluir isso aqui Vou excluir isso aqui Na verdade eu quero que ele fique Que ele apareça um botão Eu vou Deletar isso aqui Vou adicionar outro Adicionar um Optin Aqui fica no caso Só o Optin Eu vou acrescentar aqui ó Veja que isso aqui também é um botão de compra Eu vou acrescentar aqui O overlay Bom Pera aí Eu vou Vou baixar Uma outra página Que já tem O botão que eu quero Porque Vocês estão vendo Ó Isso aqui tudo funciona Tá Você clica aqui Você pode fazer a configuração Isso aqui Você pode mudar o botão aqui Você pode mudar o nome aqui Você pode Pode deixar do jeito que você quiser Aqui Coloca o formulário aqui Tá vendo Já fica Pronto Com o e-mail Então você clica aqui Ó Registre Seu Melhor E-mail Tá vendo Apareceu Registre seu melhor e-mail Aqui Aqui Please Aqui É Por favor Por favor Registre Registre Um E-mail Válido Válido É Isso aqui é no caso Quando uma pessoa Registra um e-mail Inválido Aí vai aparecer Uma mensagem de erro Certo Certo Aí no caso seria Esse e-mail aqui Ó É Valor De erro Né Aqui Ó É Digite Registre Seu Nome Aqui Ó Aparecer Registre Seu Nome E Tá Aqui Tem mais Volta Tem mais Você volta Aqui ó É Digite Seu E-mail No Campo Abaixo Para Assistir O Vídeo O Vídeo Assistir Abaixo Abaixo Aí ó Digite seu e-mail No campo abaixo Para assistir Então É O botão Vamos Vamos Botão Botão Texto CSS Botão Botão Texto Aqui ó Acesso Imediato Botão Esse aqui é o texto Do botão Tá Esse aqui é o texto Da Tem mais Aqui Você pode Colocar Mudar a fonte Se você quiser Tá Aqui ó O tamanho Do botão Que você pode Mudar o tamanho Do botão Tá Aqui no caso Ele vai Abrir Change Rapaz Isso aqui Eu não tô entendendo Direito não O que tá Escreto aqui Change This Texto Great Count Action To Click Inicial Tá mudando Mudar Esse texto Aqui Né Não sei Onde vai Na verdade Esse texto Aí aqui ó Learn more Botão Do texto Isso aqui Eu não sei Aqui é só Se quiser Ativar Isso Ah Ok Isso aqui É duas etapas Né Se você quiser Deixar a pessoa Sem visualizar o formulário Vendo somente o botão E essa chamada Pra ação Aqui Você pode acionar Aqui ó Two steps Duas vezes Dois passos Né Então Ou você pode deixar Do jeito que tava Eu acho melhor Dessa forma Dessa forma Aqui ó Dessa forma A pessoa clica E abre Né Então É Você pode digitar Uma chamada pra ação Aqui E pode digitar O nome do texto Né É Tipo Leia mais Sabe Coisa assim Aí aqui É Animação Você queira Vamos supor que você queira Que demore o texto Vim Você põe uma animação Aí E já era Precisa Deixa eu ver aqui Texto Size Aí ó Se quiser aumentar o botão É só você Clicar aqui ó Texto Botão Você aumenta O tamanho do botão Da Tamanho do Da letra Automaticamente O botão cresce também Eu acho que Desse tamanho aqui É o ideal Botão muito pequeno Não é muito aconselhável não Certo Então Aqui você muda as imagens Que você queira mudar Tá É só clicar Você clica aqui ó E aparece a opção Pra você Fazendo ó Fazer o upload Da O upload Da imagem Se quiser Arrastar Isso aqui Pra cima É possível Tá Pode colocar Em cima Se quiser Arrastar Isso aqui Pra cima É possível Tá Só você Colocar Pra cima Que tá aí Ó Coloca aqui Pronto Certo Então Tudo isso Você pode fazer Aqui Através Do Profit Builder Tudo isso Aqui a política De privacidade O menuzinho Que você pode Tá usando Pra inserir Links Aqui Certo Menuzinho Básico Que é o menu Você pode usar o menu 1 e o menu 2 Aqui É a sua preferência Tá Aí você prefere também Da forma que você Quer usar o menu Vai testando Vai vendo Da forma que fica melhor Certo Tá demorando um pouco Bom Isso aqui não é tão Importante assim Né Mas Ele vai terminar De fazer o processo Aí A internet não tá Tão rápida E O que é mais interessante É que você pode Acrescentar O tanto de coisa Que você quiser Mais na página Clica aqui Ó Abaixa E Vai adicionando Certo Vai adicionando Conteúdo Certo Então Como você pode ver É assim que a gente Cria uma página No Profit Builder É muito simples Vou salvar aqui Tá E a gente vai Previsualizar ela Saber como é que ficou Ó Enquanto salva ali Vamos fazer o preview Então a página Ela vai ficar assim mesmo Do jeito que você tá vendo Aqui Tá É O meu servidor Ele deu um Deu uma queda agora Mas ela vai ficar assim Por isso que ele tá girando E não tá salvando É porque eu tô Trocando de servidor Então pelo fato De eu tá trocando De servidor Ele tá desconectando De um servidor E conectando Com outro Então por isso Ele deu uma queda Agora Mas em breve Isso não vai acontecer mais Porque Como Eu Estou adquirindo Um Servidor próprio Então aí Não vai ter mais Esse problema Se Deus quiser Certo Então Basicamente Se você Usar dessa forma O Profit Builder Você não vai ter problema Com essa ferramenta Uma coisa importante Tá Tá tudo atualizado O blog O site Tá atualizado O WordPress Tá atualizado E também O O O O O WordPress Tá atualizado E também O tema Tá atualizado E o plugin Também Tá atualizado Então é muito importante Que Tenha um plugin E o WordPress Esteja atualizado Para ele ter uma performance Melhor ainda Ok Eu quero te agradecer Pela sua atenção Tá Espero que Esse tutorial Esteja Ajudado Você E Se você Achou interessante O tutorial Você pode Compartilhar O vídeo Nas suas Redes sociais Com seus contatos Com seus amigos Tá bom Para ajudar na divulgação Do trabalho E em breve Estarei Falando De coisas Mais De outros Assuntos Mais importantes Também referente Ao marketing Digital Certo Muito obrigado Pela sua atenção Tá E É Mais um detalhezinho Aqui Para construção De landing page É a mesma coisa Tá É o mesmo processo Você vem aqui Você escolhe Deixa eu ir aqui Deitar aqui Na Pra Logar Na outra Hospedagem Beate Um Beate Tá Certo, aqui eu já tô na Na outra hospedagem Tá E Se você quiser criar uma landing page E quiser colocar um fundo Nela, tá Só pra no tutorial não ficar pela metade Você clica em clicar Page new Tá Landing Landing 2 2 Tá Você vem aqui, marca essas opções aqui, tá Certo Aí Beleza Você vem aqui e publica Publicou Ativa o ProfitBuilder E você vem aqui E deixa uma página Do seu website Do ProfitBuilder Aqui ó Dashboard Tá aberto Tá aberto Então você vem aqui E Editar a página Abriu aqui de novo o editor Certo Agora Agora Vamos criar uma landing page Você vem aqui Abre aqui Escolhe Uma página Tá Então Se é a landing page Que a gente vai escolher Vamos escolher aqui Uma squeeze page Uma squeeze page Isso aqui é squeeze page Mas vamos supor que eu quero um fundo Uma qualidade Uma imagem de fundo Aqui Certo Certo Eu venho aqui Vamos supor Que eu queira uma imagem de fundo Em toda a página Como é que eu vou fazer Eu venho aqui No website Venho em Páginas Venho na página Que eu estou editando Eu venho aqui ó Image Clico em image Select Aqui eu vou selecionar a imagem Que eu queira colocar Como eu não tenho Nada ainda nesse Computador aqui Eu vou Baixar uma imagem daqui Essa imagem é meia 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 Pesada Mas Save Save Tá Show Tá Inset Beleza Aqui está inserida A imagem Certo E aqui eu vou fazer O update Venho aqui Agora na página Atualizo a página Você vê que Já começou Com o background Né Mas aí Eu posso É Não Isso aqui não Quero adicionar As coisas O background O background O background Tá Aqui de baixo Então Eu clico aqui Venho aqui Clico aqui E clico aqui Bom Bom É Você vê que A imagem Tá aqui De baixo E clico de baixo E clico de baixo E clico de baixo E clico de baixo Mas, não sei se você percebeu, vou tirar isso daqui, vou tirar isso, vou cancelar, vou pegar isso aqui, vou arrastar para cima aqui, isso aqui, beleza? Isso aqui também eu vou arrastar para cima, já que não tem mais nada aqui, vou deletar isso aqui, isso aqui também eu vou arrastar mais para cima, aqui não tem nenhum lugar, mas isso aqui eu vou deletar. É, então isso aqui eu vou deletar também. Aí o que acontece, você começa a ficar o negócio limpo, o que eu posso fazer? Eu posso pegar isso aqui, esse opt-in e arrastar para baixo. Deixa eu ver, vou abrir aqui, tem uma opção aqui, vou arrastar, opt-in para baixo. Pronto. Então, posso pegar isso daqui, né? E arrastar para cá, para o lado, não sei se ele vai aceitar a probabilidade dele não aceitar também. Aqui, ó, ele ficou embaixo aqui. Aqui é a mesma coisa. Eu teria que ter feito uma base de dois, né? Mas eu fiz só de um, contudo, posso pegar e arrastar para cá. Esse aqui eu posso apagar. Tá vendo? Então, você vê que o fundo está aqui, ó. Aqui fica a headline. Você pode arrastar esse aqui também para cá. Só com escrito. Posso também arrastar para baixo esse aqui. Só momentaneamente, até eu excluir essa headline aqui. Beleza? Agora eu coloco para cima de novo. Coloco para cima. Coloco o outro para cima também. Né? Então, aqui já está com o opt-in. A pessoa, é o mesmo, da mesma forma que eu ensinei. Vou fazer isso aqui. Rolo o formulário aqui. Já está colado. Aqui a pessoa digita o nome, endereço de e-mail e acessa. Já era. Muito tranquilo, né? Aqui você pode remover se você quiser também. Tá? Posso clicar aqui e posso remover. Pronto, sumiu. Aqui também eu posso remover ou adicionar o menu. O meu logo. Então, gente, né? Basicamente é isso. Não tem segredo mexer com essa ferramenta. Ah, não gostei muito desse template aqui. Não tem problema. Você vem aqui e baixa outro. O que você não pode é perder muito tempo. Gastar muito tempo. Vem aqui, ó. Squeeze page. Squeeze page. Modelo. Load. Aqui está. Desculpa, esse page moderno. Ah, mas eu não gostei dessa. Quero outra. Não tem problema. Você vem aqui. Clica aqui. Se bem que tem mais lá que eu não baixei. Que eu não instalei ainda. Tá? Clica aqui. Vem aqui. Vem aqui. Aí vem aqui. Souvenir. Vamos ver se é souvenir aqui. Pronto. Olha que coisa linda. Né? Ainda tem um backgroundzinho em cima. Você pode estar acrescentando coisas. Então. Vamos supor. Ah, mas o doado eu não quero imagem. Eu quero um vídeo. É mesmo? Você quer um vídeo? Então vamos lá. Vamos colocar um vídeo. Não tem problema não. Vem aqui, ó. Clica em vídeo. Clica em vídeo. Vem no YouTube. Vem aqui. Vem aqui. Vem compartilhar. Incorporar. Incorporar. É. Tor. Vou pegar esse aqui. Comando C. Comando V. Né? E. Update. Update. Beleza? Agora a gente vai atualizar isso aqui. Bom, não sei o que aconteceu, mas vamos ver aqui. Ah não, é aqui ó, se quiser colocar vídeo do YouTube, tem que colocar aqui. Posso colocar e deixar de mudo se eu quiser, posso forçar ele a ficar em HD, posso colocar o vídeo MP4, tá vindo aqui no YouTube, pego o código, acho que o código é, vamos ver a URL, como é que fica, pode ser, não sei se vai funcionar com a URL, que eu não testei isso ainda. Agora eu vou atualizar a página. Olha, ocorreu um erro, mas o vídeo entrou. Vamos ver aqui se eu vou remover isso daqui, tá? Não é daqui e vou colocar só o códigozinho aqui. Update. Aqui eu vou atualizar. Tá vendo? Olha só que legal que ficou. Ficou muito 10. E aqui em cima você pode criar a sua landing page, você pode botar um template, tá? e você cria a sua souvenir aqui, seu critério, tá? Você pode deletar o que você quiser daqui, pode deletar tudo, tá? E aí tem um logo, você pode adicionar as coisas aqui que você queira. Aí aqui você pode colocar um overlay, tá? Vamos colocar um... 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 Vivencio Optin, por exemplo. Pronto, está aqui o Optin. Você só configura do jeito que você aprendeu lá. Esse aqui... O lugar desse aqui é aqui para baixo. Isso. Aqui para baixo. Tá? Então é isso. Beleza? Basicamente a ferramenta funciona dessa maneira. Não tem nada de complicado nela. Tudo é muito simples. E por isso é que eu opinei, eu preferi usar ela e assim também compartilhar com os companheiros do marketing digital um pouco sobre essa ferramenta. Ok? Eu gostaria de agradecer pela sua atenção e a gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. Valeu! Tchau!